Está no ar o Caldeirão do Hulk. Boa tarde, Luciano. Loucura, loucura, loucura! Estamos chegando ao Caldeirão do Hulk! Eita, coisa boa! Para todo o Brasil, o Caldeirão está no ar. Boa tarde, gente. Tudo bem aí? Você queria agradecer a galera de Bangu, São Bento, Niterói, Campo Grande, Santa Catarina, Paraty, Rio de Janeiro, Tremembé, São Paulo, Mairiporã, Vila Aurora, São Paulo. E a você em casa. Bem-vindo à nossa mistura. É um prazer ter você aqui nesta tarde de sábado, de verdade. Hoje é um programa que você chega aqui na televisão com vontade de apresentar, que está cheio de coisa boa. Para começar, daqui a pouquinho tem Cláudia Leite no Caldeirão. Daqui a pouquinho tem o Cantando 7. Daqui a pouquinho tem voo de táxi. Daqui a pouquinho tem tanta coisa. Hoje a gente tem Bababum, bicho. A segunda edição do Bababum, você não pode perder. Tudo isso que eu estou te contando é hoje, aqui no Caldeirão. E hoje é a semana de descanso do Soletrando. Por quê? Nós já temos o Soletrando, que é um oferecimento da Embratel. Agradeço sempre a Embratel, que acredita nesta ideia do Soletrando. Nós já temos os 9 semifinalistas classificados. Rio de Janeiro, os estados são. Rio de Janeiro, Tocantins, Amapá, Rio Grande do Sul, Pará, Alagoas, Ceará, Pernambuco e Santa Catarina. Esses 9 estados irão, através do sorteio, disputar a partir da semana que vem as 3 semifinais. E cada semifinal vai classificar 1 estado para a grande final do Soletrando 2009. Lembrando que a Embratel quer dar um recado para você também, já que ela apoia o Soletrando desde o começo e até o final. Que é muito bacana, agradeço, né? Economia, a gente soletra com o número 21. Com o 21 da Embratel, você faz o DDD para todo o Brasil, para perto ou para longe, de telefone fixo ou celular e é super barato. Por exemplo, com o 21 você faz um DDD fixo com 50% de desconto, das 6 da tarde até as 8 da manhã do dia seguinte. No final de semana e feriado, o desconto vale para o dia inteiro. Fechado? Se você quiser mais informações, quiser se inscrever, ligue agora, está aqui, ó, 10321. Quer matar essa lá, se quem está longe, já sabe, é só fazer um 21 da Embratel. E neste momento eu tenho a honra de apresentar. Está começando a disputa musical, a trilha sonora das suas tardes de sábado, em busca de um prêmio de 50 mil reais. No oferecimento de Ricardo Eletro, está começando o Cantando 7 no Galdeirão. Para ajudar o desafiante a conseguir conquistar as 7 notas da escala musical, saí daqui com um monte de prêmios do Ricardo Eletro e mais um checão no valor de 50 mil reais. E ela, bicho, ela canta 25 horas seguidas de música, não para, sabe, todas as letras de cor, é incrível, bicho. Vai ajudar muito o desafiante de hoje. Portanto, eu tenho a honra de trazer para o palco do Caldeirão. Faz tempo que não vem aqui, é, a mãe do Davi está chegando. Vamos receber com muito carinho, minha querida amiga, Cláudia Leite, no Caldeirão! Cheio de gente que ouviu você cantar, vamos botar para cima esse programa, hein? Vambora agora, pelo amor de Deus. Então vai com tudo, animando a sua tarde de sábado, Cláudia Leite, no Caldeirão! Simbora! Simbora! Pra cima! Eu estava numa vida de horror Com a cabeça, mas já sei, ninguém me dá valor Eu estava atrás Da minha paz Agora que mudou a situação Joveu na minha horta, vai soltar na plantação Deixei de atrás Mostrando paz Eu quero mais, é deixar na boca Eu quero mais, é deixar na boca Eu quero mais, é deixar na boca E ser feliz aqui pra frente Pra sempre Eu quero mais, é deixar na boca Eu quero mais, é deixar na boca Eu ando muito afim de me experimentar Beber a pé na chaca, se ter que me derrubar Eu quero mais, 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 só Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca E ser feliz, agir pra frente Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca E ser feliz, agir pra frente Pra sempre, pra sempre Cláudia Leite no Caldeirão Quem gostou faz barulho, Caldeirão! Dona Cláudia Tome o seu assento Sente aqui, temos aqui uma cadeira pra você Será que hoje eu vou conseguir ajudar o rapaz? Sim senhora, vou lhe explicar Peço aos nossos convidados Pra tirar foto no break, se possível Por favor, muito obrigado Você está confortável? Cantora? Agora eu estou Cantora está bem aí? Estou ótimo, obrigada Muito bem Vou lhe explicar o quadro Cláudia, é o seguinte Você gosta de karaokê? Gosto Pro cara sair daqui com um caminhão de prêmios Do Ricardo Eletro e mais 50 mil reais A pessoa que se inscreve não precisa cantar bem Precisa cantar certo Não precisa ser um bom cantor Tem que entender as letras Conhecer a letra das músicas Porque o cara vem aqui no palco A banda canta do set que está ali posicionada no fundo do palco Ele começa a tocar a música O cidadão começa a cantar Quando a banda parar Ele precisa continuar a música Eu vou pedir pra ele assim Seis palavras Olha aqui, a banda para Ele precisa me dar as seis palavras Subsequentes da música Compreendido? Compreendeu E o cara tem direito a algumas ajudas Como por exemplo Ele pode pedir vogais ou consoantes das palavras Pode ir pra galera Que a galera cantar com ele São as duas ajudas que ele pode ter oficialmente E pode de quebra pedir uma força pra cantora Em uma música Ah, eu nunca ganhei nem bingo Tomara que pelo menos Ajude o cidadão a ganhar alguma coisa Tomara E o Cantando os Sete estreia em 2009 Em grande estilo Num oferecimento da Ricardo Eletro Bem-vindo ao Caldeirão Ricardo Nunes É um prazer recebê-lo aqui Show de bola, hein? Mas o Caldeirão tem essa nova parceria Que vai te ajudar muito Pra quem não conhece A Ricardo Eletro é uma super rede de lojas De eletro Eletrônicos Móveis Celulares Linha branca Tem de tudo Tá crescendo no Brasil inteiro Já são mais de 260 lojas Em vários estados E o bacana é o seguinte No Ricardo, bicho Lá na Ricardo Eletro Você tem preço de verdade Lá todo mundo tá preparado Pra receber você bem Pra oferecer os melhores produtos Pelas melhores ofertas Se você tiver alguma dúvida No negócio Pode até ligar pro dono da loja Deve ser o Ricardo Isso é interessante Você ligar pro eu Ô Ricardo, tô com um problema aqui O próprio Ricardo vai te atender É mesmo? Sério isso? Que curioso Quero você ver como é que funciona isso Ele mesmo Garante o melhor negócio Para o cliente E cobre qualquer oferta do Brasil Gostei disso, hein? Passe em uma loja da Ricardo Ou entre no site Que está aqui no seu televisor E confira Ricardo Eletro Vai dar vários prêmios novos Aqui no Cantando 7 Tudo de altíssima tecnologia Tem DVD com Blu-ray Tem celular com TV Tem TV de Full HD Preparar até pra TV digital E um monte de coisas boas Este é o Cantando 7 de hoje Com a gloriosa presença de Cláudia Leite Meu nome é Cláudia Leite Uma pessoa que é amamenta de... Foi mal Amamenta de até no... Leite até no nome, né Cláudia? Meu nome é Cláudia Leite É uma fartura aqui Tá, é? O Davi tá tipo nadando Tá 8,75 kg Você imagina já naquela leite Já cresceu mais? Não, agora eu fui lá na clínica antes, né? A gente foi numa neonatal Então não podia ser atendido o Davi Que só tinha bebezinho desse tamanho E ele... E ele já tá um... Desse tamanho E o médico fez assim Quantos meses ele tem? Gente, falar de criança A cara da mãe, graças a Deus, né? Márcio, que me desculpe Aí eu... Mentira, a cara do pai Ele sabe disso O médico fez assim Três meses Eu fiz e ele... Pô, é muito grande Eu sei Meu nome é Cláudia Leite Vamos conhecer então a história de Eric Eric Ascioli, lá da Paraíba Nosso personagem de hoje Pode rodar Esta é João Pessoa Capital da Paraíba Terra de inúmeras belezas naturais Cultura, história, arquitetura Aqui nasceu Eric Ascioli, 29 anos Chefe de caixa de supermercado E cantor nas horas vagas Eu comecei sempre fazendo música com meus irmãos Meu irmão mais velho também Ele sempre tocou Então a gente montou uma banda Pessoal de infância mesmo Toda festa que envolve os amigos Sempre o pessoal pede pra dar uma palhinha Sempre a gente tá De qualquer forma Mostrando um pouquinho da música Então em casa, canto direto Erick começou a trabalhar no supermercado Como empacotador E hoje é chefe de caixa Com um salário de 1.200 reais Se ganhar o prêmio no Cantando 7 Erick sonha em quitar as dívidas da casa Do carro Ajudar a família E ainda investir na carreira musical Vai dar bem o certo Com a sorte Muito bem Vamos receber Erick Ascioli De 29 anos No Cantando 7 Boa tarde pessoal E aí meu parceiro Beleza pura? Beleza pura Tudo bem? Quem é que você veio lá da Paraíba? Paraibano de João Pessoa Quem veio com você aqui hoje? Minha esposa Elane Olá Elane Você conhece as regras do Cantando 7? Conheço Teremos 7 músicas Se você conquistar 7 músicas Ou seja Cantar certo Quando a banda parar A cada música O Ricardo Eletro vai te dar um prêmio Se conquistar toda a escala musical Leva 50 mil reais Ok? Muito bem Se você conquistar o dó Ricardo Eletro te oferece Um micro-ondas Com descongelador Quem cozinha na sua casa? Elane Elane Você tem micro-ondas Com descongelador automático? Nem tenho micro-ondas Boa Muito bem Já vamos começar o bem Muito bem Na primeira música Quando a banda parar Você vai ter que me dar Seis palavras Da seguinte música No telão O óvico bonito Temporada nova Vinheta nova A estrada Cidade negra Seis palavras Quando a banda do Cantando 7 Parar Atenção Orquestra Som Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri milhas e milhas Antes de dormir Eu não cochinei Os mais velhos montes Escalei Nas noites escuras e frios Nas noites escuras e frios Chorei Eu não sei o quanto eu caminhei Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri Percorri milhas e milhas Percorri milhas e milhas Antes de dormir Eu não cochinei Os mais belos montes Escalei Nas noites escuras e frios Eu não cochinei E aí 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 A vida em si No tempo Traz o tom O que você botou? E o tempo traz o tom? São as seis que você falou? E o tempo traz o tom Eu não faço a menor ideia Eric, lembrando que antes de você confirmar, você tem 30 segundos para confirmar Você pode pedir vogais ou consoantes da plateia Pode pedir ir para a plateia que a galera vai cantar para você Ou pode também pedir de quebra para a Cláudia Leite te ajudar na canção Portanto, 30 segundos, você tem mais 15, você confirma ou você pede alguma ajuda? 30 segundos Confirma Confirma? Confirma Para conquistar o dó e o primeiro prêmio da Ricardo Eletro, as seis palavras estão... Corretíssimas, e o trepo traz o tom Bom, você já conquistou o dó, vai agora conquistar o ré Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que Ricardo Eletro tem de presente para você, no caso de você conquistar o ré Vai te dar... Olha que bacana, hein? Tem celular? Tem um... lá, dá para falar Com TV digital e tela de LCD? Não Não? Então se conquistar o ré, Ricardo Eletro vai colocar dentro do seu caminhão lá um celular com TV digital e tela de LCD, ok? Beleza Muito bem, agora quer saber que música que vão te dar, né? Vamos conferir no telão a música para a conquista do ré, do Eric, lá de João Pessoa Adoro o Fábio Júnior, hein? Tu gosta de Fábio Júnior? Gosto, gosto Cláudia gosta de Fábio Júnior? Também, também, me amarro Fábio Júnior, seis palavras para o Eric, lá da Paraíba, conquistar o ré Orquestra cantando sete Som Ei, adoro isso Não pode cantar junto, hein, gente? Por mais que dê vontade, hein? Eric Ascioli, o Fábio Júnior da Paraíba Você eu tenho feito e faço tudo o que eu puder Pra que a vida seja mais alegre do que era antes Tem algumas coisas que acontecem e é você que tem que resolver Graça, quando às vezes louca Você perde a pose e diz Foi sem querer Quantas vezes no silêncio Você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Peraí, não pode ajudar, não O que você botou aí? E arranca o mal pela raiz Mas vai cantar fora do ritmo lá em outro lugar, hein? Trinta segundos e arranca o mal pela raiz São as seis palavras que você colocou Você quer algum tipo de ajuda? Quer ir pra galera? Quer Cláudia Leite? Quer vogais ou consoantes? Ou você está seguro das seis palavras que colocou? Confirmar Vai confirmar? Estou seguro E as palavras estão? Certíssimas, meu querido É Eric lá Da Paraíba, você conquista o ré Vamos ao mi, meu querido amigo Você ouviu falar em Blu-ray de alta definição? Sei nem pra onde vai Muito bem E Ricardo Eletro Ele vai caprichar nos prêmios do Cantando 7 Se você conquistar o mi Ricardo Eletro vai te dar de presente um DVD com um Blu-ray de alta definição Show de bola Essa casa vai ficar maneira lá em A Paraíba, hein? Vai, vai Casa própria ou casa alugada? Estou pagando Agora, para conquistar o mi Vai ter que me dar Vamos ver quantas palavras Oito palavras da música Extravagância Você gosta da Cláudia Leite? Adoro, adoro Não sei se vou saber cantar, Cláudia Me desculpe, mas... Você vai ter que arrasar agora Essa é difícil a letra Tem um monte de gente que troca Orquestra Orquestra Som Oh, tem até arranjo, hein? Caldeirão não vale cantar, hein? Extravasa, apresentador burro Ali errado Chor quin pouquinho Demão doce é tal Sacudiu a Praça Quem... Galera é massa Tru 김... Médiu... Earl dal tuchu Capacassa E a galera embala Dominô geral Sacudiu a Praça Quem? O exruso é massa ку de tribunal Legam a boca baça E a galera embala Tem que ter bola na rede pra dizer que é tudo Tem que dizer a todo mundo que no nosso amor Tem que ter uma balada pra gente dançar Ah, 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 ah Tem que estragaça, viver e jogar tudo voar Eu quero ser feliz Shhh, não ajuda ainda Trinta segundos, oito palavras Eu quero ser feliz antes de mais nada Eu quero ser feliz antes de mais nada Oito palavras Quer pedir ajuda da cantora, quer ir pra galera, vogais ou consoantes Confirma Confirma? Ô bicho, tá na tua frente aqui Vai confirmar? Confirma Então confirma Eu quero ser feliz antes de mais nada Não tenho o que fazer que você já confirmou Confirmei Vou fazer melhor então No lugar de eu Pedir ao My Boy pra ver se tá certo ou se tá errado Cantora, por favor Já que tá confirmado Se tiver certo, tá certo Se tiver errado, tá errado Cantora de casaco Venha de moto pra cá Orquestra cantando sete ao vivo Som para a Cláudia Leite Pra ver se as oito palavras estão certas ou erradas Você não tem que me ajudar hoje, hein É sério, o negócio tá sério aqui Vamos fazer a coreografia agora Acertou? Acertou? É isso, vai ter que dançar então Olha lá Em cima aí Domingo geral Saco de atração Vem, vem A pessoa é massa Pop de timbal Cruque de cavaça E a galera é mala Diga aí Bola na rede pra dizer que é cor Vem, vem A todo mundo que não é nosso amor Vem, vem Uma balada pra gente dançar Vai, tá Pra cima Vem, vem Vem, vem Joga tudo pro ar Eu quero ser feliz Eu sinto em mais nada Erick! Conquistou o minu Cantando sete Com a ajuda de Cláudia Leite Arrasou A cantora Muito bem A cantora volta pra sua cadeira Erick, já conquistamos o do réu Mi E se você conquistar o Fá, um fogão de cinco bocas, de Nox é o prêmio do Ricardo Eletro, se você conquistar o Fá, e para conquistar o Fá, você terá D no telão, vamos ver o número de palavras, 10 palavras, nossa senhora, Djavan é de ruim, 10 palavras da música Flor de Lis, de Djavan quando a orquestra parar, Eric, boa sorte, Djavan, orquestra cantando som, Orquestra cantando som, não, orquestra cantando sete, som Falei em Deus, é o fim do nosso amor, perdoa por favor, eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Te pedi 10, hein Mas não sei o que fez, tudo mudar de vez, onde foi que eu errei? Peraí, te pedi 10, então me dá as 10, eu só sei que amei Mas não sei, mas não sei o que fez, tudo mudar de vez 30 segundos, 10 palavras, quer pedir ajuda, quer confirmar? Pode pedir ajuda, você não pede nada, você pedir ajuda, hein? E no sim você não vai pedir ajuda nenhuma Então Claudinha, me ajude por favor Vai gastar? Para o cronômetro em 12 segundos Cantora, de volta ao palco Atenção para andar, de novo, vai, eu vou fazer uma entrada mais, mais glamourosa, mais charmosa Atenção, quando eu chamar, você vai fazer uma levantada, uma tirada de casaco charmosa Se puxar uma stone, então, vai Cantora, no palco Atenção para o rebolar da cantora vindo ao palco A mulher é salada de frutas Muito bem Cantora Os tons estão ótimos, né? Cantora Agora é pra valer, hein? Que ele te deu as 10 palavras dele Djavan, na voz de Cláudia Leite Na voz, louca de Cláudia Leite Se é afinado Com a louca da Cláudia Leite Além de Deus, é o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei, que amei Será talvez Dez palavras Tá certo, Cláudia? Tá, né? Você acha que tá certo ali? Tá, não tava certo o meu grave aqui Mas tava tudo bem Tá certo? Tá certo Pra mim tá certo Eu com a minha lourice aguda Com oxigenada volume 33 Acho que está certo E as 10 palavras estão? Corretíssimas as palavras de Eric O nosso chefe de caixa de supermercado lá de João Pessoa, na Paraíba Cantora Azul Pode voltar para a poltrona Obrigada e volte sempre Muito bem Cortesia da casa Eric, já conquistamos o Dó, o Ré, o Mi, o Fá Agora você vai conquistar o Sol Adoro essa parte É chique, é isso Se você conquistar o Sol Ricardo Eletro vai te dar de presente Uma geladeira Frost Free Você sabe o que é uma geladeira Frost Free? Frost Free Nem eu Nem pensar Para conquistar o Sol, meu querido amigo O número de palavras no telão Quatro palavras Clima de rodeio Dallas Company Esse eu estava lascado, bicho Tu conhece isso, companheira? Conheço É? Agora você não pode me ajudar que você já cantou Orquestra Cantando o Sete Som Não, não ajuda ainda não, galera Só ele cantando Estou a selar Isso é coisa de cinema Uma beca Uma beca De mocada Um vigente do chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Alô, galera de Calvões Alô, galera de Pião Em costa de rodeio, bate forte com a mão Seu do clima é dia de rodeio Silêncio Silêncio Trinta segundos Quatro palavras Eu vou pedir ajuda Eu vou pedir ajuda Pessoal aí Pai do coronavírus não vai pra ajudar Posso falar? Essa você cantou melhor que a Cláudia Leite, companheiro Pois é, mas estou em dúvida Então não adianta falar na dúvida O pessoal vai me ajudar O que você achou que era? Não quer nem botar o que você achava que era? Todo mundo se arrumou Pode ser as quatro palavras Todo mundo se arrumou Vale a pena O bacana aqui do Cantando 7 É que o cara não precisa cantar bem Tem que se virar e tem que cantar certo Ele foi pra galera Portanto, agora vocês podem cantar A plenos pulmões Conto com vocês Orquestra Canta do 7 Som Agora o show da família do Caldeirão Canta pra tua avó te ver na televisão Todas as câmeras para a plateia O que você achou que é? Céu Alô, galera de Calvão Alô, galera de Calvão Quem gosta de Rodeiro bate forte com o amor A família do Caldeirão na televisão A família do Calvão na televisão Todo mundo se arrumou Aleluia de um país em que Feça de interior Salva de palmas para a família do Caldeirão Bom, a família botou Quais são as quatro palavras que você quer colocar ali, Eric? Todo mundo se arrumou Quer vulgar e consoantes ou você confirma? Confirmo Portanto, as quatro palavras estão Certíssimas as palavras para Eric Bom, meu companheiro Cantora, tá indo bem, hein? Já tô... Nem chegou no final Não sei se são os hormônios, se é Davi Mas eu já tô quase chorando Se você conquistar o lá, meu querido companheiro Você vai levar da Ricardo Eletra Numa TV Full HD LCD de 42 polegadas Nossa Ok? Beleza Boa sorte Quando a orquestra Cantando 7 parar Você vai ter que me dar Vamos ao telão Três palavras da música O show tem que continuar Fundo de quintal Gosta de samba? Gosto Orquestra Cantando 7 Som Pode sambar, pode bater palmas Só não pode cantar com ele O teu choro já não toca Meu bandolim Minha espuma voz sufoca Meu violão Acrocharam-se as cordas E é assim desalpina E pobre das primas Da nossa canção Se hoje somos folhas mortas Metais em surdina É, você não ia saber, não Metais em surdina, 30 segundos Você confirma, você pede vogais e consoantes Eu pediria porque não tem nada a perder mesmo Eu peço consoantes Consoantes então Pode parar o cronômetro Ele disse metais em surdina Eu pedi Metais em surdina É, tem que pedir também Consoantes no telão Metais em surdina Ah Ah Companheiro Se as três palavras já irem certas Você vai por 50 mil reais E as três palavras estão? Tá certo garoto, boa Erick! Já levaram pra casa Um micro-ondas Um celular com TV Um DVD Um fogão de cinco bocas Uma geladeira Uma TV Full HD LCD de 42 pulgadas Isso o Ricardo Eletro já te deu de presente Show de bola Agora bicho, você vai pro Si O Si é você por conta e risco, sozinho E se você... Fala cantora Pergunta É... Ele não tem opção Ele... Ele perde tudo que ele ganhou até o Si Ou não? Como é o esquema no final? Ela é ansiosa essa? Vamos lá, vai mais uma e fala Que eu tô nervosa Eu também Mas fica calmo Fica calmo Faz o seguinte, precisa acalmar um pouquinho Vamos conversar rapidinho A gente volta os comerciais Você canta o Si Eu vou te explicar o que você tem que fazer os 50 mil Você pode sair com todos os prêmios Mais 50 mil reais No presente do Ricardo Eletro A gente volta em um minuto Calma, antes de tudo Concentra Estamos de volta direto do Estúdio E Na Central Globo de Produções para todo o Brasil Sob o olhar atento de Cláudia Leite Nossa convidada nesta tarde de sábado aqui no Caldeirão E neste momento, no oferecimento de Ricardo Eletro O desfecho do Cantando 7 de hoje Só confirmando, com a direção lá em cima Mesmo se ele errar, ele já leva todos os prêmios, né? Luizinho e Palito, é tudo dele já? Não! Era isso que eu queria saber, tá vendo? Mas eu queria dar tudo pra ele Eu tô me sentindo naquela final de Rock e Balboa Você tem certeza do que você tá falando então? Que eu não mando nada aqui, você percebeu, né? A companhia não sei o que fazer Quer ir pro Si, vai pro Tudo ou Nada Eu vou Vou com Deus Para o Eric levar os 50 mil reais e mais todos os prêmios do Cantando 7 Vamos ao telão, número de palavras e a última música No telão Seis palavras, faroeste e caboclo, legião urbana Essa letra é difícil E eu sei essa, hein? Mas não adianta, quem tem que saber é ele No oferecimento do Ricardo Eletro Valendo o Si, a conquista do Si A última letra da escala Orquestra Som Boa sorte, irmão Obrigado Peço silêncio no auditório Valendo 50 mil reais Seis palavras quando a orquestra parar Não tinha medo Não tinha medo Tal de ouro sangue Não tinha medo Deixou só ele fez o que ele dizia quando ele se perdeu Deixou pra traça do marasmo da fazenda Só pra sentir no seu sangue o ato que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bondida Ainda mais depois com o tiro de soldado, o pai morreu Era o terror da sertania onde morava na escola Até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era seu lugar Ele queria sair para ver o mar E as coisas que ele ouvia na televisão Juntou dinheiro para poder viajar A escolha própria escolheu a solidão Comia todas as menininhas da cidade De tanto brincar de médica O Deus era professor Aos 15 foi mandado pro reformatório O diabo entrou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava A discriminação por causa dessa classe sua cor Ficou cansado de tentar achar resposta Comprou uma passagem e foi direto a Salvador Ficou cansado de tentar achar resposta Ficou cansado de tentar achar resposta Te pedi 6 palavras, você me deu essas 6 Valeu, valeu pessoal Você confirma? Confirma Venha para cá Cláudia Leite Venha para cá Elane Valendo 50 mil reais Se tiver certo meu companheiro Eu vou ficar mega feliz Mas mega feliz E as 6 palavras estão Então Tá certo garoto, tá certo, tá certo, tá certo Você tem sorte Obrigado, obrigado pessoal Parabéns mesmo Meu companheiro, eu te entrego aqui um cheque no valor de 50 mil reais Vou falar o que você quiser meu companheiro O que você estiver sentindo Sua mãe tá nessa Filipão, chega aqui perto pra mim Vem cá Dona Rosinha tá aqui Agradecer a força que ela me deu Ela pessoal, meu pai, minha família em si Todos meus amigos e pessoal da minha empresa Todos, sem exceção E a equipe e Cláudia também E essa pessoa que tá aqui do meu lado, que não existe E o beijo na vitória Ó, fazer o seguinte, o que você ganhou de prêmio meu velho Você ganhou, ó, e tem tanta coisa pra entregar Fazer o seguinte, eu gostei daquela história que eu Tava falando do Ricardo Eletro que entrou hoje aqui O Ricardo falou que, no texto falava assim Qualquer coisa você liga pro Ricardo que ele abaixa o preço Vou eu e o Ricardo entregar na sua casa esse prêmio Boa coisa boa, outro prêmio então pra mim Vai com Deus, e eu te vejo lá se Deus quiser Helene, parabéns Cantora, eu preciso aproveitar que você está aqui Para encerrar o Cantando 7 e 8 Vamos, irmão, até a banda ali, o Cantando 7 que eu vou te apresentar a banda Rapaz, eu tava falando risco também Sem ensaia nada, e aí Fly, tudo bem? Sem ensaia nada, o que você gosta de cantar? Eu sei que você no seu show canta rock, canta pop, pode... Vamos tocar então... Sweet Child of Mine, Red Label Aqui no Caldeirão, a gente inventa as coisas na hora E eu posso só aproveitar o corpinho de Claudia Leite neste programa Com todo respeito ao Márcio, meu querido amigo Vai ter que cantar alguma coisa de improviso aqui com a nossa orquestra montada Cantora, é com você Claudia Leite, de improviso, ao vivo no Caldeirão E eu pedi o tom pra banda, a gente não ensaiou, nunca falou nada Nem conversamos com eles Zero! Vamos lá Vai dar... só quero ver A música É... A música A música A música Se me lembra de minhas lembranças de minhas lembranças Onde tudo era o céu fresco, o céu fresco E agora e agora, quando eu vejo a sua face Ele me levou para aquele lugar especial E se eu procurar por lá, eu vou procurar por lá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esta tarde se improvisa com a orquestra canta no set Cláudia Leite Vai com Deus, companheira, tudo de bom, viu? Obrigada, gente! Tomasa! E agora com o Direção de Rodrigo Cebi A produção de Rodrigo Rocha A redação de Antônio Taberto Kib Engenharia de Carlos Tabajara Imagens de José Silveira Júnior Assistência de Direção de Joana Barreto Direto de São Paulo Eu no Caldeirão Eu vou de táxi Você se preparou na delegacia? Fui presa, fiquei sete meses Dentro de uma cadeia Rasparam a minha cabeça Você já pegou alguém da sala, não? Já Está nesse carro? Ah, tem que contar mesmo Eu acho legal usar lápis, sabe? É que eu gosto muito de rock gótico Sabe, coisas meio góticas Você foi do Dr. Fritz? Fui Mas ele te operou? Não, ele deu aquela injeção na barriga Diodo, aqueles negócios lá? É, ele deu E assim começa mais um dia Mais um voo de táxi Na cidade de São Paulo Nossa, com uma saudade do voo de táxi, sabia? Ansiedade pra saber quem vai entrar no táxi E o dia começa Vai ter que apertar todo mundo e ir atrás, hein? Opa Beleza Nossa senhora Alguém vai no colo? Ih, caramba, viu? Esse cara não vai abrir o pegodinho? Ih, rapaz E agora? Censa Afundar meu táxi, gente Vai, vai, vai Entra aí todo mundo Pode ir no colinho, não tem problema Vai no colo do gordinho Bota a mochila pra frente aqui Dá pra mochila Aê, 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 garoto Muito bem Deixa eu botar o banco pra frente Pera aí Aê, aê, beleza? E aí, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem e vocês? Tudo em paz Vamos dar umas coisas Estão indo pra onde? Aqui do lado Na Marquês de Tu Estão indo trabalhar Tá ótimo Angélica, tá boas crianças? Tá, tudo bem Como a senhora se chama? Ana Maria Xuxa, assim Sem royalty Xuxa? É, apelido de infância Por causa da chupeta, meu querido Ah, tá A Xuxa e o Praga É, mais ou menos isso Parece filho, mas é marido Ah, esse é marido? É meu marido Todo mundo acha que é meu filho Mas é eternamente jovem Não, mas tudo bem Eu sou juvial, né? Como é que vocês chamam? Maurício Maurício Juliano Juliano Vocês estão indo pra onde? Eu tava indo pra casa Eu tô indo pra casa Mas vocês estudam, trabalham Ou o que vocês fazem? Os dois Oi Oi Tudo bem? Tudo bem Como é que você chama? Eu me chamo Lara Lara? Isso Você é aqui de São Paulo, Lara? Não Sou do Espírito Santo Espírito Santo? Isso Você tem quantos anos? Tenho 20 20 anos? 20 E você tá aí de São Paulo há quanto tempo? Vai fazer já uns 3 anos Ah, bastante tempo É É? Você é alunção no Roque? Oi, prazer, tudo bem? Ai, tudo bem Como é que tá? Tô bem Tá joia? Tô joia Eu vou começar um trabalho segunda-feira Do que, Maurício? Estagiário Vou começar a estagiar Estagiar em que área? Marketing Marketing? Isso E você, Juliano? Eu faço psicologia Estou à procura de estágio Não consegui até agora Você estuda psicologia? Psicologia Muito bem, muito bem E você tem quantos anos, Maurício? Eu fiz 20 esse mês Esse mês passado E você, Juliano? 22 22? É pra esse tamanho todo Mas é 22, cara Você mede quanto? Pô, cara É 1 e 45 Roubando um pouquinho É, roubando com tênis um pouquinho mais altos Igual eu também roubo uns 2 centímetros Fala os nomes aí, todo mundo Rodrigo Evandro Daniel Godinho Daniel É, Helen E o Carlos Carlos Vocês são de onde todos? Engenharia 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 do que? Produção Engenharia de produção E é todo mundo de São Paulo, não? Não De São Paulo, só eu? Não, eu sou da grande São Paulo Fala as cidades, quem é de onde? Eu sou de São João da Boa Vista São João da Boa Vista Isso Godinho é de São Roque São Roque Helen de Lavras, Minas Gerais Tua mãe faz o que? Minha mãe, ela é, ela, tipo assim, ela é vendedora de plano de saúde Ela trabalha, ela trabalha assim, casa em casa E você tem pai, não? Não, meu pai, ele não me registrou E irmãos? Irmãos? Também não Sua filha é onde? Então era você e sua mãe? Só? Era eu, minha mãe e minha avó Só que aí minha avó morreu E minha mãe não tinha estabilidade, né? Ela foi pra casa da amiga dela Aí ela me pôs no orfanato Aí do orfanato eu, eu fugi Aí fui me transformando Você foi parar no orfanato com quantos anos? Eu tinha seis anos Aí fiquei seis, sete, oito, nove Quatro anos Ficou quatro anos no orfanato Mas com a tua mãe te visitando Ou sem a tua mãe te visitar? Ela ia só me ver Ela não podia me buscar Porque ela não tinha condição de me criar, entendeu? Quer dizer, então o que tua mãe fez foi pro seu bem? Foi pro meu bem Ela não tinha condição de me criar? Ela não tinha condição de me criar Ela tava desesperada Você não cresceu por quê? Eu não... A gente não sabe Tipo, eu já fui em muitos médicos Já pra ver isso Mas nada foi assim de concreto Eu não podia tomar hormônio Por quê? Ah, quando o médico falou pra mim Foi um mal baque, né? Eu fiquei mal mal Mas eu reverti isso, sabe? Não tenho... Se as pessoas têm preconceito de mim Você tem um semblante ótimo, assim Você passa uma energia muito boa Ah, que bom, pô Todo mundo fala assim que eu tenho uma... Consigo, né? Ele é alegre Ele é, não Isso é nítido É Que o... Geralmente se é assim, né? O pessoal assim, ah, eles vão me zoar Não, eu sempre era o que zoava Já me zoou primeiro, né? Eu sempre sou o que zoa ainda É o contrário Posso falar desse assunto ou é um assunto difícil? Lógico, não Porque não é ananismo, né? Porque você é superproporcional, vamos dizer assim Todo mundo fala assim Porque se eu fosse... Ah, não, assim eu ia ter As pernas meio tortas, os dedos ruins Sabe? Não tem A gente joga bola A gente que participava de campeonato Quer dizer... Vida normal Isso era normal Mas me encanava muito E isso... Demais Até o... Até o que? Um ano atrás eu era muito encanado Mas quando eu entrei na psicologia É aquele negócio Engenharia era... Você fez psicologia pra se entender um pouco, você acha? Olha, eu comecei na engenharia mecânica E aí eu era muito encanado nisso Mas como aquela sala era praticamente só homem Então, sabe? Eu ficava tranquilão Só que aí eu fui à psicologia É aquele negócio Tem mulher em psicologia É muita mulher Eu comecei a desencanar Porque você vai conversando com elas Sabe? Tem preconceito? Eu acho que sempre tem Só que eu agora tô lidando muito bem com isso Eu não me importo Mas você já sentiu isso na pele em algum momento? Já, sempre Tipo, praticamente todo dia Você vê que uma pessoa te olha meio assim Eu não sei Eu fico encanado Você fica encanado? Pensando que Ah, eu fico encanado pra pensar Não, ela tá Essa menina tá olhando porque Ou eu sou bonitinho Ou porque eu sou baixinho Não sei Você tem namorada? Não, não tenho Mas já teve namorada? Já teve namorada, mas... Não, eu tava meio que de rolo no ano passado Mas não deu muito certo, não Ellen, você fica dando com esse monte de homem sempre? Pois é Não manda muitas vezes Não dá pra escalar Só tem homem na sala e você é a única mulher, não? Não, não Tem bastante menina A produção tem bastante menina Sei Não sou das melhores, mas tem bastante Que isso, cara? Não, Ellen, vocês são Ah, bom Cara mais deselegante, meu Vocês são casados, né? Sim 20 anos, rapaz Você chega lá Que maneiro, cara É, é Você tem coisas Desculpa a minha indelicadeza, mas já que como é... Pois não, fala Eu tenho 53 É Eu tenho 49, mas todo mundo diz que, sei lá Tem 30, sabe como é que é? Você tem idade próxima, não é? Tem, 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 tem É que eu tenho uma atitude mais séria E vocês estão juntos E vocês estão juntos E vocês estão juntos